Ó, quem ganhou o jantar com a Pizza Vermais foi a Giovana Formento, final do telefone 9727. O acompanhante dela é o Douglas Salvador Rodrigues. Maravilha, vai degustar uma maravilhosa Pizza Vermais. Gente, chegou a hora do nosso Quiz Vermais. É, dois passaportes pro Parque Beto Carreiro, é o nosso prêmio de hoje. Se você ligou aqui pro nosso telefone, já está participando, concorrendo. A nossa produção está telefonando nesse exato momento pra quem ligou e pra quem participou. Tá chamando, ó. O pessoal tá me falando. Primeiro toque, são cinco toques que a gente dá direito. Oi, Susan. Oi, quem fala? É a Jane Bianca, tudo bem? Tudo bom, como é que é seu nome? Jane Bianca. Jane, fala de onde? Falo aqui de Blumenau mesmo, da Itopava Central. Ah, perfeito, querida. Acompanha aqui sempre o nosso programa? Sempre, Susan. Acompanho sempre. Eu já ganhei o quadro Transformação aí. Sério? Sério! Caramba, que menina de sorte, hein? Vai, bastante. Que coisa, amor. A gente não perde o programa. Fico feliz, fico feliz. Jane, então você sabe como é que funciona o Quiz, né? Sei, sei sim. Bora lá pra primeira pergunta? Vamos lá. Vamos lá, então. Primeira pergunta aqui na tela, do ladinho pra você acompanhar. Sim. Que participante desistiu da quinta edição de A Fazenda? Letra A, Penélope Nova. Letra B, Rodrigo Capela. Ou então, a letra C, Gretchen. Foi a Gretchen. Será que foi a Gretchen? Vamos ver? Eu realmente desisto da fazenda. Pra mim, o jogo acabou. Eu tô extremamente decidida no que eu quero. Ela chutou o balde, viu, Jane? É, é verdade. Não quis mais. Bacana, conseguiu uma já, acertando mais duas faturas aí o nosso Quiz. Vamos pra segunda, então, Jane? Na tela aqui a pergunta. Quem é o apresentador do Ídolos 2012? Essa é meio que uma pegadinha, viu? Presta bastante atenção. Letra A, Celso Zucatelli. Letra B, Marcos Mion. Ou então, letra C, Brito Júnior. Ai, 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 Susan. Agora, o Ito... E você sabe que sempre foi o Rodrigo Faro, né? Sim. Dessa vez mudou. Ai, ai, ai. Deixa eu ver como é que eu vou poder te ajudar. Será que vai ser o Brito Júnior também? Ó, ele faz um programa, ele apresenta um programa de humor na Rede Record. Ah, então é o Marcos Mion. Quem? É o Marcos Mion, letra B de Bianca. Será que ela tá certa? Vamos ver. O Idose, as inscrições pro programa já estão abertas. Só que agora, com uma grande novidade. O vencedor da nova temporada vai ganhar também um prêmio de meio milhão de reais. Ajudei, né? Já ajudei, né, Janine? Ai, imagina, com a ajuda da Susan dá certo. Muito bem. Vamos lá, mais uma pergunta. Acertando essa batata, já fatura aí os dois passaportes pro Parque Beto Carreiro. Na tela, então, a pergunta. Olha, ele já foi cantor de rock, está acima do peso e hoje integra o time do programa Legendários. Letra A, João Gordo. Letra B, Roberto Justus. Ou então, a letra C, Edu Guedes. É o João Gordo, letra A. Essa tá fácil, vamos ver? Essa tá fácil, é. Tá certo, querida. Muito bem. Viu, Janine? Nem preciso fazer aí a quarta pergunta. Faturou os dois passaportes pro Parque Beto Carreiro. Meus parabéns, querida. Ai, que bom. Obrigada. Viu só? Quanta sorte que você tem, hein, Janine? É, ainda mais, presente de aniversário, esse mês é o meu aniversário, ó. Ah, meus parabéns, querida, parabéns. Vai levar quem ali pro Parque Beto Carreiro? Ah, eu vou levar a minha mãe, ela é uma medrosa, mas eu vou levar ela comigo. Olha ela lá na montanha-roça, junto com você. Ah, eu vou levar ela que ela nunca foi. Valeu, Janine. Olha, muito obrigada por sua participação, parabéns aí pelo seu aniversário. Continua na linha que a nossa produção agora fala com você, combina a fatiga data pra você. Muito obrigada, eu quero mandar um abração pra você e pra Liliane também, dizer que a gente não perde o programa e vocês estão de parabéns. Ai, querida, muito obrigada, muito obrigada de verdade, tá? Um beijo grande pra você. Fica na linha, tá? Valeu, tchau, tchau. Valeu, coisa boa, né, gente? Continue ligando pro quiz. Quem estiver ligando a partir de agora já concorre pro quiz da próxima terça-feira. Tchau, tchau.